Bem, pessoal, nesta ocasião eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, esta paz que excede a todo entendimento. Quero dizer-lhes que estou feliz por estar servindo a Jesus com alegria e sei que Ele é bom e que a sua benignidade estende-se de geração em geração. Então é isto, eu fico pensando assim, muitas vezes no nosso dia a dia, com as nossas experiências que temos com Deus e também com o próximo, nós vemos atitudes de muitos que desmerecem ou que tentam denegrir ou que tentam afrontar as pessoas que têm aquela aproximação com Deus. Porque sabemos que todos nós, cada um, temos uma forma de estar perto de Deus. Cada um, ou seja, uns estão mais perto, outros mais longe. Até nos diz que Jesus estava palmilhando aqui na terra, tem aqueles que seguiam mais de perto e outros que seguiam mais de longe. Então o salmista dizia, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. E eu quero deixar claro para todos os senhores que seja esta a nossa meta, cada dia nos aproximarmos de Deus. Seja esta a nossa meta, fazendo uma figura de pensamento, como que tenha uma escada da terra aos céus, que a cada dia você vá subindo um degrau para ir chegando à presença de Deus, estar mais perto dEle, usando essa figura de pensamento. Pois bem, em se tratando a pessoas que gostam de estar atacando o povo de Deus, você às vezes não está nem tão chegado às coisas de Deus, às vezes não dá nem crédito, ou mesmo às vezes dá crédito a Deus, acredita em Deus, mas às vezes não reconhece aquelas pessoas que querem andar ao lado de Deus. Deixe o conselho e essa reflexão para que você pondere essas veredas suas, pondere essas mentalidades suas, esse pensamento, essas ideias precipitadas, essas ideias preconcebidas, e que você tenha aquele pensamento de sempre contribuir para o lado do reino de Deus e não tentar atacar o povo de Deus. O povo de Israel, eu tenho até uma referência bíblica aqui, em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, Porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Vocês já pensaram? Aqui está se referindo, à primeira vista, ao povo de Israel, a Jerusalém. Mas a gente vê que, no contexto hoje que estamos, essa palavra também tem uma aplicação a nível geral para todos aqueles que estão do lado de Deus, todos aqueles que estão servindo a Deus, todos aqueles que estão no temor do Senhor, aqueles que estão... A gente pode pegar esse gancho aqui também e dizer que todos aqueles que estão do lado de Deus, são como a menina dos olhos de Deus. Aí já pensou? A pessoa tocar na menina dos olhos, dói, né? Então é isso. Então é bom ter cuidado para não tocar na menina dos olhos de Deus, que aqui é o quadro pictoresco, hoje em dia eu posso dizer, de uma forma geral, que é o povo de Deus em toda a face da Terra. Povos, tribos, raça, língua e nação, aqueles que têm o temor de Deus, são conceituados aqui agora, nessa linguagem, como a menina dos olhos de Deus. Para considerar menina dos olhos de Deus, eu pude ver algumas palavras que poderiam estar também enquadradas nesse caso. Pode ser, por exemplo, em outras palavras, uma menina dos olhos de Deus é uma pessoa predileta, preferida, uma pessoa favorita, uma pessoa querida, uma pessoa que tem prioridade, uma pessoa que tem primazia. é uma série de palavras que dão para se conjuminar, contextualizar o sentido da pessoa que é uma menina dos olhos de Deus. Essa figura de pensamento está na Bíblia em Zacarias 2 e 8. Então o povo de Jerusalém e hoje, de uma forma geral, o povo de Deus está considerado como a menina dos olhos de Deus. Aí você olha, e Jesus também sabe, ou seja, também falou de que aquelas pessoas que fossem perseguidas por causa do Evangelho ou por amor do nome de Jesus, por aí assim, que seriam bem-aventuradas diante de Deus. Coisa que aqueles que estão sendo atacados por aqueles outros que perseguem, devem entender que Jesus vai galardoar mais ainda, vai dar mais bênção àquele que está sendo perseguido. Entendeu? Então não é bom tocar no povo de Deus. Eu deixo essa reflexão para você. Certo? É com temor e tremor diante de Deus, mas que você tenha cuidado. Não toque nos ungidos do Senhor, porque Deus sabe tratar com cada um. Deus não passa a mão por cima do erro de quem comete o erro, não. mas o Senhor, Ele sabe tratar a cada um. Aquele que está servindo a Ele, Ele sabe também tratar com eles. Então lembre-se que cada um de vocês dá de dar conta a Deus por tudo que você fizer. E está escrito também na Bíblia, que é assim, por toda palavra frívola, quer dizer, uma palavra precipitada, que as pessoas disserem onde dá conta no dia do juízo. Então cuidado para você não denegriar a imagem de uma pessoa que serve a Deus, você não ter aquela primeira impressão. Geralmente a primeira impressão é que fica, mas cuidado com a primeira impressão. Já que ela é a primeira que fica, é a que fica, então cuidado com a primeira impressão. Tenha cuidado com quem você falar para não levantar falso testemunho, para não estar caluniando ninguém, mas tenha muito cuidado, porque Deus Ele é vingador de todas essas coisas. Entendeu? E para aqueles que estão sendo perseguidos por causa da justiça, tem um galadão muito bom da parte de Deus. Agora, se a pessoa está sendo perseguida por causa da injustiça, aí já tem outras conotações, mas evite, tenha temor e tremor de atacar as coisas de Deus, de perseguir o povo de Deus, de perseguir aqueles que estão realmente querendo estar aproximados de Deus. Tá certo? Fica aqui o meu conselho. Cuidado com a menina dos olhos de Deus. Não toques. Lembro-me que Jesus quando se aproximou, quando se revelou a Paulo, que era aquele perseguidor, Saulo de Tarso, perseguidor, ferrenho dos crentes, ele morava naquela região dele, mas pedia liberação para ir para outra cidade para perseguir. Achava pouco a perseguição que ele perseguia onde morava. E Jesus, quando se encontrou com ele, disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele, perceba, disse, mas, porém, é que aquele povo estava, ele estava perseguindo o povo de Deus. E Jesus disse, por que me persegue? Vocês já entenderam? Ele estava perseguindo o povo de Deus, mas Jesus disse, por que me persegue? Então, você quando ataca o povo de Deus, você quando fere aquele que é de Deus, que é querido de Deus, você está atacando a Deus. Isso é, a menina dos olhos de Deus. Então, essa parte que Jesus falou com Saulo de Taço tem uma certa conotação também aqui com esse texto. Então, tenha cuidado e lembre-se que Jesus ama você e Jesus quer fazer mudanças na tua vida, mudanças radicais. Ele quer transformar você. Entendeu? Então, essa palavra é uma palavra reflexiva que serve para povos, tribos, línguas e nações. Todos que nós devemos ter o cuidado de não atacar o povo de Deus ou de não ferir aqueles a quem Deus quer bem. Ok? Fica aqui essa reflexão reflita. Ok? Em nome de Jesus e que a paz de Jesus esteja com você. em nome de Jesus em nome de Jesus